O humanitário é o que é a guerra do Fundo Monetário. O humanitário é o que é a guerra do Fundo Monetário. O que é a guerra do Fundo Monetário? O humanitário é a guerra do Fundo Monetário. O humanitário é o que é a guerra do Fundo Monetário. Onde você é emenda? Do fundo, o mundo só. Onde você é emenda? Do fundo, o mundo só.